Bom, você pode não acreditar, mas a gente tá hashtag férias, né? Então vamos lá? Estamos aqui juntos, bem infelizmente, volta aqui Camila, estamos deixando aqui, infelizmente, nossos filhos aqui, minha nora Camila, meu filho Gabriel e minha princesinha, nós vamos pra onde, Marlena? Paraná, hashtag Paraná, vamos chegar lá, se Deus quiser, ele vai mostrar a filmagem lá, nossa turma lá, gente, então vamos lá, a gente vai filmando no meio do caminho, tá? Aguenta aí, então eles não vão se despedir, então aguenta aí, vamos lá! Pronto, pronto, então põe aí, vamos lá, mulher, eita, me direciona aí, estamos aí, estamos indo no caminho do Paraná, e não vamos chegar, meu Deus do céu, na primeira viagem que a Dilce e o Marlene estão fazendo, o canal passei adiante, Tá indo longe dessa vez, hein? Olha só, você que é do Paraná, tenho certeza em dizer pra você que você poderia estar vendo a gente, né? Mas eu não marquei nada com ninguém, e tem a surpresa, e surpresa a gente não avisa ninguém, então na hora que eu chegar lá, eu já tô avisando todo mundo que a gente vai chegar lá, vamos lá? Ah, hashtag Paraná, tamo junto, vamos lá, olha que lua, amor! Ah, vamos lá! Pronto? Olha lá, olha a lua, que lindo! Ah, meu Deus do céu, puxa vida, meu amor, podia ser presenteado com um presente melhor que esse? Ah, a lua cheia, que lindo, né? Tamo chegando já, falta só 3 horas e 25, então vamos indo! Tamo chegando no estado do Paraná, tamo aqui já, olha, são agora 5 e 29 da manhã, e já estamos, já, o dia amanhecendo, o dia está nublado, mas está uma delícia! Logicamente, maravilhoso, porque a minha princesa não tá do meu lado, né? Tamo lá, vamos chegar, chegando no Paraná, eu vou chegar, chegando lá, então, vamos ver o que vai ser! Tomou um cafezão cedo aí, gostoso, né? Tamo levando uns pão, né? Vamos lá! Isso, aí gente, ó, tamo na divisa do Paraná com São Paulo, chegamos praticamente já, chegamos? Chegamos nada, não tô tomando café, mas não tem importância, já tamo chegando perto já, aí, ó, que lindo! Já logo no amanhecer do dia, raiando bonito, e olha que rio bonito, então tá bom, depois eu falo pra vocês que rio é esse, eu também não sei, mas vamos lá, manhã, tamo chegando, tamo chegando! A gente tá vendendo pão! A gente tá vendendo pão caseiro! Ela não conheceu a gente, ela não conheceu a gente, a Leuza não conheceu! Olha lá, sua mãe tá lá na fonte! A gente tá vendendo pão caseiro! A senhora não quer? Experimenta, que a senhora vai gostar! Mas, por favor, vem experimentar! Mas, eu acho, só vai gostar! Olha, e se eu der pra senhora? E se eu der só um pra senhora experimentar? O que você ia falar? Se eu der um pãozinho pra você provar? Eu tô querendo, eu tô querendo dar um pão, se você não quer, eu vou vender, então! Eu vou dar pra outro! Gostou eu dar uma surpresa? Que gostoso, peguei todo mundo dormindo! Mãe, não conheceu você, a sua voz, eu tinha... Só eu, tia! Eu já nunca conheci! Não, deixa ela, quando eu chegar perto, aí eu dou uns amassos nela! Eu vou ser cachada! Tá joia! Mãe, não conheceu a sua voz, ela me tem minha ideia! Na hora que eu, porque ela me viu a minha voz, porque ela falou frita! Ela falou? Eu nem escutei ela falar! Tá vendo? Tão vendo, né? Faz tanto tempo que nós não se vê, né? Que vocês nem conhecem mais nós! É nós, filha! Vou te dizer a coisa, viu? Vocês mostraram a casa, nós temos que ver pra ver, né? Como é que ficou? A gente veio! Beleza! Ah, você mostrou a casa, mas agora nós vamos ter que ver, né? E a mulher não quer o pão, Marlene! Você viu? Eu não quero nem ver pão! Chegou! Chegou! Chegou, mãe! Bom dia! Bom dia! Tudo joia, filha? Agora que você tá! Tudo bem? Tá bom, graças a Deus! Tão, tão, agora você segura! Já, mano, né? Bom dia, mãe! Tudo joia, filha? Oi, graças a Deus! Que bom! Tá vendo? Demorou, mas não chegou! Ah, lugar longe! Que hora que vocês saíram? 9h15 da noite! Ó, tá vendo? Chegamos no Paraná! Ah, então, olha aí, ó! Quais tarde eu boto pra vocês aí como é que foi a chegada! O pão! Nossa, que tremor! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!